E o que dizer essa cobra brasileira que vive nos Estados Unidos? Pois é, pensavam que era um macho e deram a ela o nome de Ronaldo. Sim, você já vai descobrir que ela é um fenômeno também. Mesmo depois de nove anos sem ter contato com outras cobras, Ronaldo, a jiboia arco-íris brasileira de 13 anos e quase dois metros de comprimento, ficou grávido, ou foi grávida, não sei. Enfim, Ronaldo deu à luz 14 cobrinhas lindas, que eu diria apavorantes. Pois é, um macho que deu à luz. Trata-se de um fenômeno chamado partenogênese, uma reprodução assexuada em que os embriões se desenvolvem sem fertilização. Isso sim é um fenômeno.